A satisfação do cliente interno potencializa a qualidade de serviço. Da mesma forma que no marketing, para se conquistar o mercado, é necessário ouvir o público-alvo, que são os clientes externos. No endomarketing, todas as atenções devem estar voltadas para ouvir o cliente interno da empresa. Conforme Spiller, Pla, Luz e Sa, em 2006, eles falaram o mercado de trabalho assistiu à mudança da denominação de empregado para funcionário e, mais recentemente, para colaborador, ou seja, aquele que colabora com a empresa, com a organização. De acordo com Carnevale e Tofani, em 2008, o endomarketing só começa quando os funcionários são considerados o primeiro mercado interno para as empresas. Um pouco de números e estatísticas para você ver a importância do endomarketing. A maioria das pessoas dedica ao trabalho apenas uma pequena parte de sua capacidade, ou seja, apenas 25%. Os outros 75% se perdem em falta de engajamento e falta de motivação. Imagina o que é isso em termos de produtividade para a sua organização. Apenas 5% dos clientes internos entendem as estratégias da sua organização. Vamos fazer uma matemática muito simples. 100 menos 5, 95% dos teus clientes não conhecem, não sabem as estratégias. Sucesso profissional depende 15% do conhecimento e 85% da capacidade de lidar com pessoas. Hoje, 75% das demissões são por incompetência comportamental e não por incompetência técnica. 75% dos brasileiros estão desmotivados com sua vida profissional. E isso eles levam o quê? Para a sua casa. E isso eles trazem de volta da sua casa para o trabalho. Afinal, cliente interno feliz é cliente interno que colabora e é engajado e comprometido, trazendo mais resultados para si e, consequentemente, para a empresa. Esse é o verdadeiro ganha e ganha. Tenho certeza que você já está entendendo melhor do assunto e mais apto a aplicá-lo em sua empresa, focando no seu cliente interno. Na próxima aula vamos aprofundar mais o assunto e melhorar ainda mais o seu entendimento dessa poderosa ferramenta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!